Boa tarde, boa tarde não, bom dia ainda meus amigos, 11 horas e 16 minutos saindo aqui do lado do Play Shopping, aqui em Capim Macio, vamos de Capim Macio até o bairro de Cidade Jardim, é só pegar o engenheiro Roberto Freire que a gente chega lá, de Capim Macio até o bairro de Cidade Jardim, Cidade do Sol, literalmente Cidade do Sol, esse período agora a tendência é sol todos os dias, pode acontecer uma chuva, pode, mas a tendência é sol direto, até fevereiro, Saímos aqui ao lado do Play Shopping, aqui no Larco de Capim Macio, vamos pegar aqui a avenida Engenheiro Roberto Freire, e até ali no bairro de Cidade Jardim é rapidinho, Vou pegar aqui o retorno, estávamos lá na frente, Aqui em frente, essa parte aqui de Mato de Floresta, é a parte do Exército Brasileiro, Daqui ali, deve dar uns 5 km, 3 km, na verdade não sei, só vendo aqui, A avenida Engenheiro Roberto Freire, Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, Vamos lá, vem comigo aí do bairro Capim Macio até o bairro Cidade Jardim, Indo pela avenida Engenheiro Roberto Freire, aí depois, pegando a direita lá, a gente dá umas ruas, E a gente chega lá no nosso destino, Você vê lá no fundo, lá no final, no céu, muitas nuvens, Lá para frente, Muitas nuvens mesmo, já para trás está mais aberto aqui para o retrovisor, Tá céu azul, azul, Passando aqui do lado esquerdo, aqui em frente, é um tipo extra, As sobras para virar a saia tacadista, Que diz que vai ser a saia tacadista, Já está aí firme e forte, estão trabalhando aí dentro, Logo, logo aí já vai estar mais uma saia tacadista, Aqui na Cidade do Natal, A gente vai seguir em frente, a gente vai passar em frente a dois nordestãos, Supermercados, Do lado esquerdo e do lado direito, Vamos entrar em frente a antiga Pronto Clínica da Criança, Hoje, Clínica do Tomó Pugel, Mais uma paradinha no Sinal, Continua aqui do lado direito, a parte do Exército, Batalhão de Engenharia, Campo de Instrução, Capim Macio, Ministério do Exército, Comando Militar do Nordeste, Sétimo Batalhão de Engenharia, Saindo de Capim Macio, Para o bairro do Cidade do Jardim, Aqui também já foi chamada de Estrada de Ponta Negra, Como era chamada há muitos anos atrás, Essa via aqui, Principalmente no sentido contrário, Estrada de Ponta Negra, O pessoal que ia para a praia, ia para a Ponta Negra, Final dos anos 70 principalmente, Anos 80 também, Mas aí colocaram o nome de engenheiro Roberto Freire, E era um engenheiro aqui do Rio Grande do Norte, Que por sinal, há um tempo atrás, Eu vi uma foto aqui de Natal antiga, Era na sede do ABC, Se eu não me engano a sede do ABC é onde é hoje o CCAB Petrópolis, Ali era a sede social do ABC, E tinha uma foto com três pessoas aqui de Natal, Acho que aquele anos 40, anos 50, 30, E numa das fotos era o Roberto Freire, Tinha ele e mais dois, Acho que era um Natal antiga, Naqueles grupos, Natal antigamente, Natal antiga, Passando aqui ao lado do Vale Palese, O atacadão dos eletros, Shopping Cidade Jardim aqui do lado esquerdo, E as lojas aqui do lado direito, Que antes era uma loja, Já mudaram de nome, O Nordestão continua por aqui, Supermercado Nordestão, Do lado esquerdo, Ali, O Home Center Ferreira Costa, Vamos entrar aqui à direita, Como eu falei para vocês, American Shake, O que é isso? Vocês estão na escola? Aqui ó, Aqui ó, Antiga Pronto Clínica da Criança, Hoje, Pronto Clínica, Doutor, Paulo Gurgel, O Nordestão aqui ao meu lado direito, Estacionamento, Tem um outro estacionamento aqui na frente, Do lado esquerdo do Nordestão, Antes só tinha esse, Agora daqui do lado direito também, E eu vou aqui ó, Galeria Brito, Vamos parar aqui em frente à Santa Lula, Aqui, Porque a outra ali é para deficiente, Vai deixando aquele like para a gente, Se não for inscrito, Se inscreva no canal, Pensa aí na possibilidade de ser um membro do nosso canal, Nos ajudando nos nossos deslocamentos, Agradecemos de coração a presença de todos, Deixa aquele like e se inscreva no canal, Um abraço, Tchau!